Você acha que o Neymar ganha uma Copa do Mundo ainda? Eu tô torcendo pra que não. Por que, Vam Pedro? Fala aí. Por que eu aderrissada aí? Por que, por que, Vam Pedro? Vam Pedro, fala que vai ser. Eu achava que era só eu. Uma coisa é time, o cara do concurso já ganha todos os títulos, o meu Vitória, o Fluminense do Rio, são os três times que eu tenho, os atletas com o Mineiro, que ganha tudo. Mas seleção, por que eu falo isso? Eu perguntei pro Miller e pro Viola, mas a gente sempre tá junto fazendo evento, eu falei, ô Miller, na Copa de 2002, vocês de noventa e quatro estavam torcendo pra gente ser campeão, os caras, meia pau, que é o último que é lembrado. Aí eu falei, então, em setenta, os caras de setenta não estavam torcendo pra noventa e quatro, noventa e quatro não estavam torcendo pra dois mil e dois, e dois mil e dois não torcem pra qualquer Copa do Mundo que venha. Aquilo ficou na minha cabeça, né? Até que a CBF fez um evento e deu um quadro pra cada um campeão mundial. E tá a galera toda, eu falei, ô Cafu, já pensou o Thiago Silva, o Daniel Alves, levantando a taça? Você que levantou, né? Jardim Irene, ali em cima, hã? Eu digo, ih, tô no tosse. Aí eu peguei o Denilson e falei, Denilson, aquelas suas imagens com cinco turcos, seis turcos, você lá, tudo, porque você não tem, eu tenho mais gols que é você, Denilson, eu joguei de balanço, eu tenho mais gols que é você. Você não tem quinze gols na carreira, Denilson. Não tem, eu tenho mais gols de volante. E o Galvão deixou legal aquele lance, né? A sua imagem é aquela dos turcos. É verdade. Correndo do gol. É, você, é, o gol tá lá, peraí, o gol tá lá, peraí, e mandou um abraço pro Denilson, parabéns, parabéns, porque, ó, quando ele casou, os caras falaram, Denilson vai casar, eu digo, há três meses, a família de Camargo, três meses, a bolsa de apostas era três meses, quatro meses, parabéns, tá há mais de seis anos. Aí. Eu mesmo falei, não, não é se eu não vou, eu vou no outro. Não, e outra coisa. Eu vou no outro. Não, e tá, parabéns. E parabéns pra ele, que ele tá bem pra caramba. Não, a gente, ele é bom, comunicador, maravilhoso. Aí eu falei pro Denilson, mas não fez 15 gols, né? Não, não fiz, não fiz mais. De mais, ele deu mais, mas eu fiz mais gols que ele. Desde os tatuacinhos pra que aquela imagem dos turcos desapareça, pô, vão pé aí não, então não tá torcendo quando a seleção. Aí, eu digo, agora eu vou partir pros caras da igreja, né? Os irmãos da igreja, né? Quem é os irmãos? Edmilson, Lúcio. Falei, ô, ô, pastores, tá torcendo pro Brasil? Hã? Hã? Aí falou, todo mundo aqui, ninguém torce. E os atacantes? Mano. Não, só perguntei pra esse. Mano, ele ligou pra mim, eu tava no, no Brasil jogando contra a Bélgica, ele ligou pra mim, aí, o que é que você acha no segundo tempo? Eu falei, já tô com os fogos preparado aqui pra Bélgica, hein? Não, isso tudo, né? Os caras vão corrigir inteiros. E a gente tá dentro com o presidente da CBF, os diretores, os caras dando quadro pra nós, sendo todo mundo homenageado, se os caras ganharem, acaba essas homenagens, tudo aí. Quem é homenageado é o próximo. Beleza, os pastores da igreja, tudo. Aí eu digo, tá vendo que não é só eu? Será que o Felipão tá torcendo pra Tite? Fala muito, fala muito. Né, Paula? Beleza, passa o tempo. Porque se o Tite ganha, o Felipão só vai ser lembrado pelo 7x1. Morre, mata, mata. Os últimos que se lembraram em Copa do Mundo foram sério. E aí, eu já tô sete anos de jovem Pan, cada jogo, cada jogo da Copa, a Pan mandava eu levar um convidado e recebia um cascaio. Ela levei um jogo, Edilson, Luizão, Júnior, lateral, e levei o Rogério. E nos jogos, eu falava pros caras, ó, hoje vai perder, já vai ser logo eliminado hoje. Os caras passavam, né? Os caras por aí, mas eliminaram os três jogos da primeira fase, se você já quer que cai, eu digo, quanto mais rápido, melhor. A gente foi chegando, a gente viu lá na Copa, a gente foi chegando, contra a Bélgica mesmo, gol dos Belga, normal em 2002. O cara subiu, fez o gol na escola do Rock, Júnior, o Júnior deu falta, podia ser eliminado a qualquer momento, então, quanto mais deixar o Brasil ir chegando, vai ser pior. Quando o De Bruyne foi no segundo, eu liguei pro Neguinho e pro Denilson, e Júnior Paulista, agora tá na seleção de diretor, também tava tá sendo contra. Ó, Júnior, a gente vai ficar mais um ano, mais quatro anos, é mesmo, voando pegar o diretor. Ficar diretor lá. É verdade, porque, imagina, se os caras ganham, quem ia tá aqui fazendo com a Brama? Quem ia tá com o pó de pá? Não, não.